Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me veja em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mais nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Que eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez pra essa paixão Pra ser feliz mal bem não tem outra saída Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Pra ser feliz mal bem não tem outra saída Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais, não dá mais, é tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Sempre engana de uma vez, peça paixão Pra ser feliz, ninguém não tem outra saída O grande amor da minha vida é tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Sempre engana de uma vez, peça paixão Pra ser feliz, ninguém não tem outra saída É tudo ou nada O grande amor da minha vida é tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez, peça paixão Pra ser feliz, ninguém não tem outra saída É tudo ou nada Amém 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 Obrigado.